Fala moçada, sou o professor Beto Brito e eu queria falar com vocês hoje sobre poesia marginal. Já ouviram falar sobre poesia marginal? O que seria um poeta marginal? É um poeta que chega a cola? Não, 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 não. É um poeta que não tem público, que não chega até o grande público. Mas por que ele não chega até o grande público? Que é porque a sua poesia é ruim? Não, porque mecanismos fizeram com que a sua poesia não chegasse ao grande público e por isso ele agora é tratado como poeta marginal. Se você quer entender um pouco mais desse tipo de produção, chega mais. Muito bem, pessoal, poesia marginal é o seguinte, galera, a gente tem uma série de produções poéticas ao longo de nossa produção contemporânea e uma delas é a poesia marginal. Ela vai se destacar no Brasil a partir de 1970, porque algumas coisas que ocorreram ao longo do período que chamamos de ditadura militar, como chamados de censura, impediram que os autores pudessem desenvolver suas obras. As editoras foram fechadas, os jornais foram fechados, as revistas foram fechadas, não todas, mas aquelas que tinham um viés ideológico que não era favorável ao governo. Então, diante disso, os poetas não tinham mais o espaço para expor sua obra. E aí, como não tinham mais espaço para expor sua obra, ficaram sem público. Se estão sem público, estão marginalizados, porque as editoras não podem mais lançar seus textos, os jornais não podem mais recebê-los para divulgar suas obras, as TVs, os rádios. Então, devido a isso, eles ficam desconhecidos. Mas você sabe muito bem que o poeta é um ser muito inquieto e ele vai ter a necessidade de mostrar sua poesia ao grande público. Então, o que ele vai fazer? Ele vai buscar maneiras alternativas para a difusão de sua obra. Tipo o quê? Eu não posso mais lançar o livro porque a editora não quer mais lançar meu texto, porque senão ela vai ser perseguida pela polícia e tudo mais. Então, o que é que eu faço? Eu vou pichar o meu poema na rua. Mas ao pichar o meu poema na rua, eu não vou poder assinar, porque seria perseguido também. Então, as pessoas vão conhecer o meu poema, mas não saberão quem eu sou. Então, eu terei o meu poema reconhecido, mas o meu nome não. E eu continuo marginal. Entenderam a ideia? Então, eles recorriam a uma série de coisas. Por exemplo, eles podiam fazer recitais poéticos nas universidades. Então, eles ficavam com seus poemas conhecidos, mas eles se perdiam ao vento, porque eram produções orais. Eles faziam panfletinhos para serem distribuídos, principalmente nas universidades, que eram ambientes protegidos. Mas esses panfletinhos não podiam ter o nome deles. Então, eles ficavam desconhecidos. Hoje em dia é muito comum, pessoal. Nós temos alternativas para divulgação de poesia. Você pode ser um poeta e não tendo como lançar a obra, você coloca os seus poemas em sua rede social. Você coloca no Twitter, você coloca no Facebook, você coloca no Instagram. E aí, você não é conhecido do grande público, mas está ali produzindo poesia. Você é um poeta marginal. Então, um poeta marginal tem como característica maior a busca de maneiras alternativas para a difusão de sua obra. Ele quer ser reconhecido, só que ele não tem o meio natural da poesia, porque o ambiente natural da poesia é o livro, ok? Muitos desses poetas foram conhecidos como poetas de mimeógrafo. O que seria esse mimeógrafo? O mimeógrafo, pessoal, era uma xerox rudimentar, entendeu? Antigamente, não a geração de vocês, que vocês são geração xerox, certo? Nas escolas, principalmente nas escolas infantis, haviam impressos feitos manualmente na secretaria, que era uma maquininha que rodava o material, entendeu? E esse material era impresso por papel carbono. O nome da maquininha que fazia esse tipo de impressão é mimeógrafo. Era uma coisa bem rudimentar, as pessoas tinham em casa e tudo mais. Então, muitos poetas faziam os panfletinhos ali, ó, no mimeógrafo. Então, esse daqui ficou conhecido como poesia de mimeógrafo devido à maneira rudimentar que os poetas tinham para poder difundir essa obra. Então, ó, pichação, panfletinho, internet, são meios alternativos de difusão poética. E aí, caso você tenha que recorrer a esse tipo de produção, você é um poeta marginal. Então, marginal, pessoal, não é um estilo. Marginal é uma condição. O poeta pode ser marginal hoje e mais adiante não ser mais. Então, é uma condição para a poesia, ok? Quais são os grandes nomes dessa poesia marginal? Ó, eu vou citar aqui os autores que são mais conhecidos dentre os marginais. Talvez vocês não tenham escutado falar nem de Chacal, nem de Cacaso, mas do Paulo Leminski vocês já devem ter escutado falar. E por que o Paulo Leminski é tão conhecido dentre esses marginais? Porque, acredito que em 2015, sua obra, Toda Poesia, foi o livro mais vendido do Brasil. Então, professor, quer dizer que o Paulo Leminski é um autor que saiu da marginalidade? Saiu. Mas saiu tarde demais, né, galera? Porque o autor morreu na década de 80. Então, diante disso, ele é classificado como autor marginal. Porque em sua época, ele não foi reconhecido. Ele só foi reconhecido atualmente. Então, o Paulo Leminski aqui, ó, fica sendo o grande representante da poesia marginal, ok? Espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha sobre poesia marginal. Uma poesia que é produzida, ó, desde a década de 70 até os dias atuais. Isso aqui representa dias atuais. Portanto, faz parte da nossa literatura contemporânea. A literatura contemporânea é aquela que ocorre, ó, atualmente. Hoje em dia ainda, beleza? E espero que vocês tenham curtido tudo isso aqui. Se curtiram nossa aulinha, vem aqui, ó, dá um joinha. Compartilha em suas redes sociais. E, claro, se inscreve no nosso canal. Fortalece. Tchau.